Salve galerinha, beleza? Oficina de Beyblade, Blade 10 K17 Pra mais um vídeo, sendo aqui o nosso canal Oficina de Beyblade, e galera, no vídeo de hoje Vim até aqui na casa do Blade, e saiba O salve das Beyblade, o canal dele vai tá na descrição Enfrentar ele, desafiar Com a nova Beyblade, 100% Encaixada que eu fiz no tutorial passado Galera, e o nome dela, eu Perguntei pra muita gente que seria Inspirada em Beyblade, e o nome dela Vai ser Bala de Canhão, galera, porque ela Se assimila muito ao Bala de Canhão 100% encaixada, e ela vai enfrentar Aquelas 6 Beyblades, cada batalha valendo 2 pontos, e o Blade 10 K17 vai apresentar Os nomes pra nós, e eu vou deixar os nomes Aqui aparecendo, então apresenta aí Black Eman Supremo, Mega Caçadora Dark Garrador, Ultra Cromático E o Alien X Sim galera, são todas as Beyblades Que eu vou enfrentar nesse vídeo Esse desafio vai ser quantas Vezes eu consigo derrotar Com ele, galera, comenta aí embaixo Qual sua torcida, galera, bora começar Cada batalha valendo 2 pontos Bora lá, bora lá galera Começar essa primeira batalha Contra o Black Eman Supremo 3, 2, 1, ali Real Caramba, faísca galera, olha só Caramba, já começou com muita faísca Por isso que eu coloquei ele primeiro Contra o Black Eman Supremo, galera Porque solta muita faísca, caramba Vários ataques sendo efetuados Lá vai o Black Eman Supremo No ponto central do centro Lá vai o Bala de Canhão Vai agora, Bala de Canhão Caramba, vários ataques sendo efetuados Quem será que vai ganhar aí? Bala de Canhão Marca o primeiro ponto Então bora lá Para a segunda batalha, galera Segunda batalha Vai lá, 3, 2, 1, ali Caramba, galerinha Vários ataques tendo efeito Eita, pega Agora pegou a agressividade, galera Bala de Canhão Caramba Vários ataques Muita faísca Rolando na arena Olha só, galerinha Lavar o Bala de Canhão, galera Muitos estavam comentando Para eu colocar o nome XLR8 Mas não estavam convidando Muito bem o nome XLR8 Mas em breve eu criarei Uma Beyblade chamada XLR8, galera Esperada no XLR8 A Beyblade Super Veloz Lavar o Bala de Canhão, galera Caramba, vários ataques sendo efetuados Black Max Concentrado no centro Quem será que vai marcar Essa próxima batalha aí? Empate? É, galerinha Foi um empate Por causa que Que a Beyblade do Blader Puxou a mim Então deu um empate Bora lá para a terceira batalha Para ver quem que marca Bora lá, galerinha Terceira batalha O placar ainda está 1x0 3x0 Deu empate na última batalha Bora ver quem vai marcar Caramba, galerinha Vários ataques sendo efetuados Na arena Lavar o nosso Bala de Canhão E enfrentar o Black Caramba, galerinha O Black Vai para a borda da arena Que nem o Valky, galerinha Caramba, vários ataques sendo efetuados Black Concentrado no centro Caramba Poder de sucção Está muito estremeçando Caramba Eita Viu aquele ataque, galera Caramba O Black é forte, galerinha Lá vai o nosso Bala de Canhão Lá vai o Bala Vai, Bala Ganha Com todo o seu poder Ainda não vamos acessar Um poder de ataque Eficcional para ele, galera Caramba Mais vários ataques Sendo efetuados na arena, galera Quem será que vai marcar Essa batalha Bora ver Está com uma batalha de resistência E aí Vitória Do nosso Bala de Canhão Então o placar Fica 2x0 Bora lá para a segunda Beyblade, galerinha Que é nada mais nada menos Que a Mega Caçadora Olha só, galerinha Mega Caçadora Bora lá, galerinha Também será de dois pontos Bora lá Segunda Beyblade Enfrentar o nosso Bala de Canhão 3, 2, 1 Agora vai acontecer Uma força de ataque Muito extrema Caramba Vários ataques Sendo efetuados Galerinha Dois tipos de ataques Se enfrentando na arena Lá vai a Mega Caçadora Arrudeando o nosso Bala de Canhão Bala de Canhão Está no modo Meu de resistência Ali nós Concentrado no centro Caramba, galerinha A Mega Caçadora Perdeu a resistência Mas a batalha Está custando bastante Caramba, galerinha Vários ataques Indo e voltando A CB Blade Está muito sana Quem será que vai marcar Essa próxima batalha Caramba Vários ataques Sendo efetuados Bala de Canhão Concentrado no centro E um ponto Por Bala de Canhão 1x0 no placar Então bora lá Para a segunda batalha Segunda batalha 3, 2, 1 Caramba, galerinha Eita Tome e ataque Lá vai o Bala de Canhão Contra a Mega Caçadora Caramba, galerinha Vários ataques Sendo efetuados Caramba Bala de Canhão Quase sai para fora da arena Mas ele não quer sair Ele é uma BB Blade Concentrada Caramba Outros e mais Mais ataques sendo efetuados Na arena Caramba, galerinha Receba Mais ataques Mais ataques Caramba, galerinha Lá vai o Bala de Canhão Com muita resistência E Será? Já era 2 pontos Vitória do Bala de Canhão Então bora lá Para a terceira Bay Blade Galerinha Agora É a vez do Dark Garrador É? Sim Galerinha Dark Garrador Bay Blade De dois peões Encaixado Então Bay Blade Encaixada Contra Bay Blade Encaixada Bora lá Para a próxima batalha Galera Bora lá Galera Terceira Bay Blade Enfrentar ele Agora é o Dark Garrador Verso o Bala de Canhão 3, 2, 1, 2, 1 Caramba, galerinha Agora sim Eita Caramba Dark Garrador Concentrou ali Eita Meu Já era Vamos novamente Para fora da arena Galera Caramba 1 ponto Bora lá Para a próxima batalha Segunda batalha Galera Caramba O placa Está 1 a 0 Bora lá 3, 2, 1 Lens Will Bora ver Que vai para a batalha Essa coisa Para a batalha Caramba Galera Vai lá Eita Meu Ela se dividiu Galerinha Dark Garrador Se dividiu E foi lançamento Para fora da arena Foi ponto Do Blender Sai Agora o placa Empatado Agora sim As coisas estão começando De verdade Bora lá Caramba Galera Agora as coisas Estão andando Placa 1 a 1 Bora lá 3, 2, 1 Lens Vai Eita Já era Já era Galera Quem venceu Essa batalha Foi O Dark Garrador Eu vou pegar Aqui o meu Caramba Eita Pega Receba Já era Galerinha Dark Garrador Ganhou essa batalha Primeira Baby Blade A ganhar dele Caramba Galerinha Bora para a próxima Seguir Blade Sai Qual é o nome Ultra Chromatic Ultra Chromatic Galera Próxima Baby Blade Enfrentar Quarta Baby Blade Então bora lá Começar essa batalha Bora lá Galera Contra o Ultra Chromatic Agora Quarta Baby Blade 3, 2, 1 Lens Caramba Galerinha Bora lá Viquim Vai marcar essa própria Vais ataques Sendo efetuados Na arena Caramba Galerinha Bora Viquim Vai marcar Caramba Vais ataques Sendo efetuados Mais ataques Vai lá Bala de canhão Gostou seu poder Caramba Galerinha A batalha Ficou agora No modo de resistência O bala de canhão Agora ficou no modo de resistência Será uma Baby Blade De equilíbrio Galera Comenta aí embaixo Na descrição Comentários E vitória Do bala de canhão O placar agora Foi para 1x0 Então bora lá Para a próxima batalha Placar 1x0 Bora lá Galera Para a segunda batalha 3, 2, 1 Lens Caramba Galerinha Já começou Enceramentizando Lá vai o bala de canhão Contra o Ultra Chromatic Galera Caramba Galera Bala de canhão Agora está no modo de ataque Caramba Galerinha Pegou impulso ali Muito bom Caramba Galera O ataque que ele deu Agora no Ultra Chromatic Caramba Vários e mais Ataques sendo efetuados Na arena Receba galerinha O vídeo Chegando em 7 Quase 8 minutos Galerinha Caramba Galerinha Caramba Mais batalha Mais batalha Enceramento Enceramento Aí no nosso canal Assina de beijo Galerinha Se inscreve no canal Blader Sai Sai da Baby Blade Vai chegar aos mil inscritos Galerinha Canal D está na descrição Também meu canal Escalate Bush Também Bora chegar aos mil inscritos Caramba Agora a batalha Ficou no modo de resistência Bora ver quem vai ficar Mais tempo na arena Vitória do Consagrado Bala de canhão Galerinha Caramba Quarta Baby Blade Ele só perdeu uma vez Galerinha Foi para o nosso Dark Garrador Bora lá para a quinta Galerinha O Alien X O Alien X O Alien X Agora contra o Alien X Caramba Agora essa final Quase final Vai ser Então bora lá Galerinha Bora lá Galerinha Para a próxima batalha Eu esqueci de falar Que essa daqui é a última Baby Blade Então correção Bora lá Alien X Contra o bala de canhão Eita galerinha Saiu a peça do Blade Da Baby Blade Do Blade Saiu não Não tem nada não galerinha Bora ver quem vai ganhar Essa próxima batalha Lembrando que só Uma Baby Blade Conseguiu derrotar A minha galerinha Que foi o coisa O Dark Garrador Caramba galerinha Vários ataques Sendo efetuados na arena Agora a batalha Ficou meio de resistência Com um pouquinho de ataque Caramba galerinha Nosso Nosso bala de canhão Ataca E volta um pouquinho Para trás Uma investida Muito e sanamente sana Galerinha Caramba galerinha Mais ataques Sendo efetuados na arena Caramba galerinha Caramba Eita 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 Já era galerinha Placa final de 1 a 0 Bora lá para a próxima batalha Galera Bora lá galerinha Agora o placa está 1 a 0 Quem será que vai ganhar 3, 2, 1 Caramba Eita Meu Deus Quase foi para fora da arena Mas não saiu Caramba galerinha Vários ataques Sendo efetuado Meu amigo Bora lá concentrar Depois Vou botar no finalzinho do vídeo Bora lá galerinha Caramba galerinha Muito atravessando A batalha Caramba Eita galerinha Eita Soltou faísca Caramba Quem será que vai marcar nessa batalha Vai lá Bola de canhão Caramba galerinha Agora a batalha ficou no modo de resistência Eita Pega Receba Caramba galerinha Eita Quem será que vai marcar Vai bola de canhão Galera Eu deixei o tutorial para vocês O card está na descrição Já apareceu há faz tempo Deixei a batalhinha Que eu batalhei contra o Blade Sabe que é um vídeo muito viral Está também aí na descrição O card Beleza galera Caramba eita Já era O placar agora empatou galera Placar empatado Eu pensei que seria a final agora Então as coisas estão virando galera Bora lá para a próxima partida Já que o placar está empatado Quem marcar leva essa batalha Bora lá galerinha O placar agora está empatado Bora lá 3, 2, 1 Let it Meu Vai bala de canhão Impulso canhão Caramba galera O vale já está que será efetuado Meus amigos Quem será que vai matar Eita Caramba Meu Já era Investida canhão Investida canhão Já era meus amigos Vitória do bala de canhão Plaga final de 2 a 1 Ele é o vencedor Então ele ganhou Das 6 Beyblades Só Das 5 Beyblades Só não conseguiu ganhar Do Dark Garrador Galerinha Agora o Blade Saver Vou botar as Beyblades Que enfrentou nesse vídeo Galera Comenta qual a Beyblade Que mais vocês acharam Coisada galera E essa Beyblade Galera Que ganhou dele Em breve eu estarei trazendo Uma contra revanche Contra ele galera Dá-se na próxima semana Eu vou trazer a contra revanche Do meu Beyblade principal Requin clone das sombras Contra a Beyblade principal Do Blade Saver Que é o Echo Echo Supremo Galerinha Agora eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Mas espero que tenham gostado Vocês gostaram bastante Dessa batalha galera Vou deixar o último vídeo Que eu postei no canal galera Tutorial dessa Beyblade Que eu ensinei pra vocês Assiste lá Comenta que veio também por mim Blade da escala 17 O canal do Blade Saver Também tá na descrição Então é isso galerinha Até o próximo vídeo Receba os melhores Blade da escala 17 E Blade Saver 16 O canal dele tá na descrição Como eu falei Tamo junto É nóis E é 3 2 1 Lerwip Receba os melhores Peace E aí E aí E aí E aí